Olá galera do YouTube, eu sou o Gian, mas podem me chamaridinho e sejam muito bem-vindos a um vídeo diferente meu hoje no meu canal, eu vou gravar esse vídeo aqui desse jogo aqui, porque eu queria recomendar eles pra vocês, porque eu gostei muito dele e ninguém conhece essa caralha aqui e eu nunca fazia ideia que existia uma franquia com esse nome, que é esse daqui ó, YS é o nome da franquia, esse já é o oitavo game ali ó, V3V e três pauzinhos é o oitavo em romano, deve ser. e Lacrimosa of Dana, vou escrever aí no título do jogo aí, do vídeo, vocês não precisam se preocupar, deixa eu dar um load aqui, eu vou explicar pra vocês como que é o jogo, daí vocês veem se vocês gostam ou não, o jogo é de RPG tá, é um RPG action, tá, como que o jogo é aqui, como que funciona e tal, tá, no jogo aqui, eu vou explicar o começo da história pra vocês do jogo, no jogo você é tipo um sub-atendente, sub-atendente do capitão de um navio, o capitão é esse aqui ó, o capitão Bárbaros, olha lá, tá escrito ali ó, é, você é um sub-atendente do, 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 do navio do cara, e, o navio naufraga perto de uma ilha que dizem ser amaldiçoada, que é essa ilha aqui que eu tô aqui, eu acho que é o nome dessa ilha, a ilha de Siren, alguma coisa do tipo, nem lembro, e a gente naufraga aqui, o navio aqui, o navio que ele estava, era um navio que levava vários tipos de pessoas, para outro continente, era um, um navio de, de levar pessoas mesmo, era um navio luxuoso, era bonito o navio, você começa o jogo no navio, inclusive, só que o navio é atacado por uma, uma criatura gigante do mar e naufraga, e a gente aparece aqui nessa ilha aqui, e quando você chega nessa ilha aqui, você, o seu objetivo, são dois, o primeiro é, procurar os sobreviventes do, do naufrágio, e, descobrir quais segredos tem nessa ilha, por que que a ilha é chamada de amaldiçoado, o que que acontece aqui, tem um monte de segredos nesse jogo aqui, a história desse jogo é complexa, infelizmente o jogo é todo em inglês, então quem não sabe inglês, pode ficar perdidinho um pouco, mas o jogo é muito divertido, esse jogo tem pra PC, Playstation 4, Playstation Vita, ele também vai sair para celular esse ano, eu acho que, o Android, ou algo do tipo, e iOS, não lembro, algo assim, vai sair para celular, ó, meu personagem já cruzou o braço, essa aqui é a primeira personagem que eu acho na ilha aqui, ela tava tomando banho em um rio, é, sei mesmo, a gente acaba vendo ela pelada, então ela tem um pouco de raiva da gente, mas ela é um amorzinho de personagem, e ela também entra no nosso grupo, aqui ó, peraí, aqui ó, vocês podem ver que ela tá no meu grupo, e aquele cara também tá, o Sabade ali, conforme você vai achando pessoas, daí, os naufragados da ilha, as pessoas que estavam no navio, eles vão vindo aqui para um acampamento que você criou aqui, e eles vêm aqui e constroem alguma coisa, ó, por exemplo, esse cara aqui, eu achei ele, e ele é médico, e ele construiu esse negócio aqui, ó, daí depois você pode conversar aqui com ele, aqui ó, aí ele vende medicina, é, é, poção de cura, entenderam? Quer dizer, ele não vende, né, você, você dá um material pra ele, daí ele fala pra você, ó, tem um lugar aqui, ó, que você pode melhorar suas armas e coisas do tipo, e depois você encontra uma ferreira, e a ferreira faz umas armas muito zica pra você, entendeu? Então conforme você vai achando pessoas aqui, eles vêm aqui para, para, para o acampamento aqui, e constrói alguma coisa e serve, e vai servir de alguma, de alguma ajuda pra você, e esse lugar começa a ser construído, muda o lugar aqui totalmente, fica muito zica, mano, esse jogo é muito legal, ele lembra aquele jogo antigo, pra quem é mais, um pouco mais velhinho aí, tem um jogo do Playstation 1, chamado Digimon, Digimon World 1, e nesse Digimon World 1, é, tinha o mesmo estilo, você achava os Digimon, daí eles vinham com vocês na cidade, eles começavam a reconstruir a cidade, era tudo, é mó legal, aqui era o mesmo estilo, você traz as pessoas aqui, eles te ajudam e tal, e nesse jogo aqui, é, tem uma parte do jogo aqui, que começa a vir uma raid, que é um monte de monstros poderosos aqui, com um boss, e eles ficam atacando a vila aqui, daí você tem que defender a vila aqui e tal, e todo mundo que você salvou, ou que você encontrou pela ilha, eles vêm aqui, eles te ajudam a matar os bichos, mano, eles te ajudam, mano, é muito massa, é muito massa, mano, sério, esse jogo é muito foda, é, deixa eu mostrar pra vocês a gameplay do jogo aqui, o gráfico do jogo não é tão bonitão assim, mas é muito divertido o jogo, saca só a música desse jogo, cadê meus companheiros, eles estão aqui, saca só a música desse jogo, mano, como que a música desse jogo é divertida, os personagens, eles somem aqui, pra você conseguir olhar o que tá em volta certinho, olha a musiquinha, mano, que música de jogo de aventura do cacete, mano, muito bom, mano, pelo amor de Deus, esse jogo é muito bom, eu amei esse jogo aqui, mano, eu vou explicar pra vocês já já o porquê que eu instalei esse jogo aqui, e como que eu encontrei ele? Olha lá, a galera que tá junto comigo aqui, eles me ajudam a matar os bichos, esses bichos aqui, eles são muito fracos, então... Muito massa, mano, sério, tem como você coletar essas coisas também, ó, conforme você vai andando aqui, tem um mini mapa ali no canto inferior esquerdo ali, ó, você pode ver os itens que tem mais ou menos pelas redondezas. Olha que música gostosinha, saca só! Tá maluco, lobinhos? Tem como você trocar de personagem também, ó, digamos que eu não queira jogar com o protagonista, olha lá, ó, manjado, olha lá, ó, dá pra me jogar com esse gordão também, que ataca mais lento. Manjaram? Kotaira! Pra quem não reconheceu a voz do protagonista ali, esse protagonista aí, a pessoa que dubla ele na versão japonesa, porque tem um áudio em inglês, vocês podem escolher o áudio japonês, o áudio em inglês, e talvez tenha um ou outro áudio também, não sei, mas o protagonista aqui, ele é dublado pelo... pelo dublador do Eren, do Shingeki no Kyojin, conhecem? O Attack on Titan? Ele é dublado pelo Eren, mano, tem gente famosa que dublou o personagem aqui, então, é, o único problema do gameplay deste jogo aqui, é que tem uma coisinha aqui, ó, que eu vou deixar mostrar pra vocês aqui, ó, tão vendo aqui nos personagens aqui, ó, o protagonista é o Áudio, a Láxia e o Sabade, tão vendo ali no Áudio que tem uma coisinha vermelha ali nele, e na Láxia tem um negocinho verde, e no Sahad tem um negocinho amarelinho, significa que é o tipo de ataque dele, ou seja, a Láxia, ela tem um ataque do tipo perfurante, então ela é especializada em matar alguns tipos de inimigos em específico, o Sahad, ele dá ataques mais pesados, então ele é melhor pra enfrentar inimigos que tem algum tipo de escudo, ou pele mais dura, e o meu personagem eu nem lembro o que ele consegue matar, eles são mais fortes para matar esses inimigos, se eu for enfrentar um inimigo que tem essa armadura aí, que esse cara aqui é bom de enfrentar aqui, eu vou tirar menos dano, bem menos dano, então se vocês quiserem, vocês podem trocar na hora e usar o personagem, ou vocês simplesmente ficam batendo no inimigo junto com eles, que eles mesmo matam, vocês podem ver que eles vão junto comigo e eles matam, então é tranquilo, mas só que tem um problema, digamos que vocês peguem outro personagem, vocês vão pegar outros personagens durante o jogo, então digamos que vocês peguem outra personagem igual a Láxia, que ela tem ataque do tipo perfurante, e digamos que eu coloque esse novo personagem ali no lugar do Sahad, então vai ter dois personagens do tipo perfurante no meu time, e não vai ter nenhum personagem do tipo, igual o Sahad que quebra inimigos que tem armadura, entendem? Então isso é meio complicadinho, vocês vão ter que escolher um time que seja equilibrado, entendeu? Uma composição que dê certo. Tirando isso, o gameplay é maravilhoso, e o jogo é em inglês, são os dois únicos problemas do jogo, tem que criar uma composição aqui, que dê certo, e deixa eu ir em um lugar aqui, que tem uns bichos mais fortes aqui, para mostrar para vocês, essas perguntinhas são lugares que vocês tem que fazer alguma coisa, o xizinho é um lugar do mapa que vocês não podem abrir, porque vocês precisam de pessoas, olha lá, está escrito ali, rescuê de oito pessoas, eu resgatei oito pessoas da ilha, você precisa de vinte pessoas ali, para empurrar uma pedra, para vocês conseguirem ir no resto da ilha aqui na direita, aqui você precisa de oito, oito pessoas, já dá para mim ir ali já, espera então, já dá para mim ir ali já, vocês entenderam? Mano, o jogo é muito divertido, sério, espera aí, é para cá eu acho, opa, aí, eu acho que é para cá, que é no negócio, é para cá mesmo, tem uma frutinha aqui, esse não é o jeito normal de jogar o jogo, eu tenho mania de ficar dando dash, no jogo o tempo inteiro, e ir pulando, para o personagem um pouco mais rápido, eu tenho essa mania, então não estranhe, eu sou meio louquinho, deve ser para cá, mano, esses bichos dão veneno, nos meus personagens, parece, eu tenho que tomar cuidado, para não levar ataque, o jogo roda 60 fps, tá, no vídeo, eu provavelmente, vou colocar o vídeo a 30 fps, na internet, por causa que fica muito pesado, colocar um vídeo muito grande, mas eu vou ver certinho, se eu ponho ou não, mas o jogo roda 60 fps, ah, puta, eu estou com poison já, que merda, aqui, eu tenho 8 pessoas, olha lá, você quer pedir ajuda? Sim, olha lá, a galera veio me ajudar, olha lá, olha lá, tem um gordão aí, esse gordão aí, ele é um nobre, sabe, sabe, sabe aqueles nobres folgados, que não quer fazer porra nenhuma, esse daí, ele mesmo, a gente precisa de ajuda aqui, mano, para, coisa, bagulhar pedra aqui, puta, que cara chato, ele falou assim, que a gente deveria estar, a cria, deveria estar, arrumando, deveria estar arrumando um novo navio, para ele, para ele sair daqui, não fazendo essas coisas inúteis aí, a moça ali falou, que o marido dela, ainda está em algum lugar da ilha, eu não encontrei o marido dela, tem como vocês saírem dessa ilha, aqui, sem achar todas as pessoas, sabiam, mas aí vocês tiram um bad ending, não um bad ending, mas vocês tiram um, eu vou explicar para vocês, daqui a pouco, como que, como que funciona, aí ele não quer ajudar, mano, puta, se ele não ajudar, eu vou ter sete, puta, diminuiu em um, eu não tenho pessoas o suficiente, vou ter que achar outro tripulante, para ajudar aqui, olha lá, eu estou com sete agora, mas um gordo lazarento, vocês viram como que o jogo é, os personagens deste jogo aqui, eles tem muita personalidade, é muito legal isso, a personagem que eu estou aqui, junto comigo, a Láxia, ela também é uma nobre, então, ela é meio, não vou dizer que ela é chata, mas ela é um pouquinho, ela é um pouquinho complicada de se lidar, digamos assim, mas ela é um amorzinho, ela se torna um amorzinho depois, ela evolui como personagem, ela vira um amorzinho, bom, fazer o que, né, é verdade, eu ia explicar para vocês, nesse jogo aqui, conforme você acha as pessoas, etc, ou, ou, ou também lá na vila, lá, as pessoas pedem ajuda para você, ah, me ajuda a fazer tal coisa, ou blá 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 blá, conforme você ajuda eles a fazerem as coisas, a vila vai ficando maior, eles vão construindo coisas e tal, eles pedem para você trazer algum material, por exemplo, ah, traz madeira aqui para mim, ou traz alguma coisa, daí, conforme você faz as coisas que eles pedem, a sua reputação vai aumentando, ali, está vendo ali, a reputação minha está 17, para você ter o melhor final de jogo, você precisa ter mais de 200 reputações, se eu não me engano, mais de 200 ou 100, eu acho que é mais de 200, eu não tenho, eu não me lembro, eu acho que é, não sei se é mais de 100, ou mais de 200, mas tem na internet, vocês podem procurar, caso vocês forem jogar o jogo, e dependendo da quantidade de reputação que vocês tem, vocês tiram o melhor final, ou o final mediano, ou o final ruim, entendendo? É, não é muito difícil tirar o final bom não, tá, dá para vocês tirar o final bom, ainda meio com folga ainda, vocês conseguem, vocês conseguem pontos no jogo, reputação, ajudando eles, arrumando, fazendo de tudo, fazendo as perguntinhas que estão no mapa da ilha, fazendo algumas missões secundárias, fazendo raid, a pontuação que você tira na raid, o ranking que você tira na raid, também dá pontuação, tá vendo esse bicho aqui, eu tiro pouco dano dele, mas vocês podem ver que o, o sahad ali, ele tira o horror de dano do bicho, é por causa que esse bicho tem um, ele é mais, você tem que dar ataque pesado nele, para tirar mais, um dano maior, entendem? mas caceta, que bicho chato, eu estou vendo um, eu estou vendo um, um baúzinho aqui, no mini mapa, o baúzinho deve estar aqui embaixo, é, está aqui embaixo o baúzinho, vocês podem olhar o mini, bicho do caceta, vocês podem, olha, espiral manual, que massa, não sei para que serve, mas peguei, deixa eu ver aqui, dá para me usar esse livro aí, cadê o livrinho, aqui ó, tornado sword, oh, e alguém no skill, maneiro hein, tem esse negócio aqui também, da advanced gear, que é uns equipamentos, que você acha no jogo, que faz você poder fazer coisas, durante o jogo, é tipo Zelda, sabe, Zelda, então por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, essa, essa luvinha que eu tenho aqui ó, ela serve para, para eu subir nessas, nessas coisinhas aqui ó, se eu não tiver a luva, vocês podem ver que ele não sobe, mas se eu equipar essa luva aqui ó, quer ver ó, daí ele sobe, ela ó, então, esse, nossa mano, esse jogo é muito daqueles, muito tipo Zelda, muito, tipo, alguns outros jogos, ele é um Zelda com Digimon World 1, mano, sério, muito, muito, muito bom, eu adorei esse jogo aqui, mano, eu adorei esse jogo aqui, é muito divertido ele, tem para comprar ele na Steam, eu não sei se eu já falei para vocês, mas esse jogo tem para PC, Playstation 4, PS Vita, e vai sair para celular também, esse ano, o para celular, a versão de, a versão de celular vai sair esse ano, esse jogo também tem uma funcionalidade, tipo, parecido com, ai, parecido com o Honkai Pax 3, quando você esquiva no momento certo, o tempo fica lento, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, bate, ai, viram, viram, o tempo fica lento, você pode arregaçar lá, viram, ai, não consegui, ele está soltando o Poison ali, mano, vocês não podem ficar na boca do bicho, eu tiro um pouco dano desse bicho, o Sahad lá, que tira mais dano desse bicho, por causa que ele é um bicho que tem armadura, saí, mano, nossa, ganhou um monte de bicho, tem um monte de materiais aqui, vocês podem ver no minimapa ali, eu pego tudo, eu pego tudinho, já não vale a minha loucura, de achar que o personagem corre mais rápido, se eu ficar dando dash o tempo todo, e pulando, tem também o fato, que eu acho, que a garota corre mais rápido, do que o protagonista, tem a impressão, que ela é mais rápida do que ele, ele falou para mim ter cuidado ali, eu, caceta, hein, pronto, enfim, conforme você vai, vai prosseguindo aqui na ilha aqui, você, olha que lugar legalzinho, vocês vão encontrando mais passageiros, e vocês vão descobrindo os segredos da ilha, e vai por mim, os segredos dessa ilha aqui, é um bagulho muito bizarro e complexo, mano, sério, eu queria ter, eu queria ter, eu queria fazer série desse jogo no meu canal, só que, é um jogo desconhecido, ninguém vai, ninguém conhece, essa voz, ela falou, é o Paro, ele falou, o Paro é esse passarinho meu aí, emergência, adoro, o que você quer, nós estamos ocupados, emergência, alguma coisa aconteceu, ela falou, um monte de criaturas, a vila está em perigo, bestas, o que está acontecendo, temos que voltar, ela falou, então agora liberou um negócio de raid, que eu acabei de informar para vocês, olha lá, está escrito o raid ali, na parte superior direita, eu volto aqui depois, vamos resolver essa treta aí, essa roupa da personagem feminina minha ali, não é a roupa normal dela não, tá, essa roupa é a roupa, a roupa da DLC que eu tenho aqui, que eu coloquei nela, porque achei muito, né, achei bonitinho, é, estou feliz em vê-lo, o que aconteceu, eu preciso que você fique calmo, parece que criaturas cercaram a vila, criaturas? então o que eu paro, o que disse é a verdade, as criaturas por aqui, estão ficando cada vez mais furiosas, ultimamente, isso é um dos segredos da ilha, inclusive, você não sabe por que está aparecendo, esses bichos aí, e por que eles estão ficando cada vez mais putos, e começam a aparecer criaturas mais fortes, conforme está passando o tempo, é um bagulho muito tenso, mano, qual é o número de criaturas que está em volta da ilha? eu não consigo nem dizer para você, mas eles estão cada vez aumentando, eu achei que alguma coisa desse tipo, isso poderia acontecer, então eu criei uma barricada, nossa, muito bom, esse cara é foda, que dia ele falou, olha o gordinho que faz porra ali, olha o que devemos fazer, vocês podem pular também, o negocinho, dá para pular aqui, lembrando que conforme você, acha mais pessoas para a sua vila, você ganha, eles te dão prêmios, você ganha status, alguns e também tem como vocês, chamar eles para ajudar você, na raid também, vai ser bom para mim o plano, nem li qual que é o plano, mas para mim tudo, por mim pode ser, olha lá, a raid vai começar assim que você, conversar com o Doug, vamos conversar com o Doug aqui, vamos fazer a raid, é sempre quando vocês forem jogar esse jogo aqui, sempre vão aqui nesse boletim, board aqui ó, que muitas vezes, as pessoas da vila, pedem para vocês ajudar eles, com alguma coisa, ou trazer algum material, então sempre faça esse negócio aqui, porque vocês ganham reputação, e reputação ajuda vocês, tirar o melhor final do jogo, está preocupado aí meu amor? isso é ruim, se queremos sobreviver, precisamos imediatamente lidar com essa situação, senhor Christine, Christine é o meu sobrenome, sobrenome do meu personagem, preposterios, nossa, preposterios, isso é quebra minhas pernas, vai, pode começar, mano, olha lá, essa criatura aí vai atacar, junto com um monte de minions, então é basicamente isso, você vai procurando as pessoas da vila, tem também os segredos da ilha, que você tem que descobrir, e também algumas criaturas atacam a vila aqui também, pá, a minha láxia ali, está com uma bela raba usando essa roupa aí, meu Deus do céu, essa roupa ficou muito boa nela, o que é aquilo? ele falou, é o negócio para distrair os bichos, tem como você construir coisas aqui, para ajudar você, quando você estiver na raid, que você pode custar aqueles negócios ali, para chamar atenção, mano, dá para você fazer muita coisa nesse jogo, dá para você pescar, dá para você fazer uma outra coisa, pescar também, vamos defender esse lugar com nossas vidas, vamos sair dessa ilha a vivos, vamos sair dessa ilha a vivos, ela falou com certeza em japonês ali, mas em inglês está escrito outra coisa, está explicando ali para vocês, olha lá, tem como você perder a raid, tem como você perder a raid, olha lá, a primeira wave de bichos, vocês não podem deixar ele destruir a barricada aqui, está vindo inimigos já, uns cachorros, essa é a primeira raid, então ela vai ser fácil, então tem como vocês pescarem nesse jogo, e os peixes, que você pega, dá para você dar para um pássaro lá, e você ganha reputação, dando os peixes para o pássaro, é muito massa, as raids aqui também, você ganha reputação também, se vocês tirarem um ranking alto na raid, se vocês tirarem um ranking baixo na raid, tem como vocês repetirem depois, para tentar tirar uma melhor pontuação, esse cachorro, é lobo na verdade, mas, tá, a primeira wave já foi, você ganha mais pontuação, ali, se caso, foi só isso? Nossa, foi tranquilo, a primeira raid é tranquilaça, né, pelo amor de Deus, qual é a situação lá, os caras chegaram, eu acho que eles estavam defendendo outra parte ali, estamos bem aqui, mano, falei para ele que estamos bem, conseguimos defender nosso lado também, ó, mais criaturas estão chegando, beleza, pode vir, olha lá, ele está falando que eles vão dar um suporte para a gente, olha lá, agora, agora, vai liberar esse negócio aí, que eles ajudam, a gente, durante a raid, mano, nossa, a galera que, a galera que você vai achando durante o Naufragem, eles vão ajudando, nossa, quanto bicho aqui, nossa, eu estou forte para cacete, eu ganhei muita força, quando eu pegar as DLC desse jogo aqui, nossa, olha lá, ele veio ajudar aqui, mano, não tinha nenhum bicho aqui, mas se tivesse, ele iria matar tudo com aquele soco, aquele soco dele teria um dano da desgraça, vocês viram, eles ajudam também, mano, muito bom, lobinhos, nossa, nossa, destruí, ai, celular está tocando logo agora, peraí, deixa eu desligar ele aqui, prontinho, aparece a pontuação ali, dos membros também, da vila, quem que tirou a maior pontuação, final, ok, a última leva de inimigos, tem um lobo aqui, não tem? ah, tem, ai, você viram o soco dele ali, matou o bicho, olha lá, a mocinha vai me ajudar ali, olha lá, o dela é buff ali, o que o buff dela faz mesmo? ah, é verdade, eu posso usar skill, praticamente infinitamente, olha, muito bom, nossa, muito roubado, não, marca esse bicho aqui, ele estava tentando atacar o bicho que estava nas costas, nossa, meu Deus, ok, eu acho que foi, né, o doge tirou a maior pontuação, isso aí, viram, bem simples, uma festinha que acontece, uma festinha, deixa eu ver, qual rank que eu teria aqui, ah, rank A, o maior rank é S, tem um rank meu ali, e o rank dos personagens que me ajudaram, o rank deles foi um S, o meu foi A, aí, ó, viu, vocês viram, todo mundo ajuda, a menininha ali, ó, que a, que a, eu vou mostrar para vocês, aquela menininha ali, tricota a roupa para a gente, ela ajudou ali, ela deu um buff ali, muito roubado ali, que faz eu poder usar minhas skills, o meu negócio em disputa, o meu skill ali, o meu MP, a, eu vou fazer o que eu possa, vou escrever, eu, faz eu poder usar o, o meu skill um monte de vez, porque as que o meu MP, fica restaurando muito rápido, mano, o little power, o passarinho ali, vai me alertar, quando tiver algum tipo de inimigos, atacando a vila, então eles, então eles avisam, mano, tá tranquilo, aqui é o que vocês podem ver, aqui ó, a mocinha aqui ó, que me ajudou lá na raid, ela faz roupas também, e acessórios, roupa, e acessórios, olha, então as pessoas que vocês vão encontrando aqui, eles ajudam você, eles, mano, eles servem pra, servem pra tudo, eles ajudam em tudo, então é bom vocês acharem as pessoas da vila e tal, olha, o doutorzinho aqui ó, que eu achei aqui também ó, ele vende coisas também ó, eu não sei se eu já mostrei já, mas, só, esse cristal aqui recupera uma HP, etc, se eu tiver ferido, olha lá, agora que eu ajudei aqui a vila, a vila aqui ó, posso voltar lá, essas perguntinhas aqui, são algo que você tem que fazer, tem alguma coisa pra fazer ali, só que algumas coisas não dá pra eu fazer ainda, geralmente libera, eu libero depois, hum, eu voltei aqui, vou ter que dar uma andadinha ali pra frente, ali e tal, mas então, o que vocês acharam do jogo, o que vocês gostaram do jogo, eu espero que vocês tenham gostado do jogo, eu queria recomendar esse jogo pra alguém, porque é um jogo que ninguém conhece, tem um peixe aqui, como que eu pesco, como que eu pesco mesmo, eu esqueci como que eu pesco, deixa eu ver aqui nas opções do jogo, opções, não, não é aqui, deve ser, ah, botão com fing, hum, fishing, ah, aqui, eu não lembro como que pesca, mas vamos ver aqui, se eu pego de novo, ai, tem que clicar com o botão do mouse, ah, segurar o botão da direita, da esquerda ali, direita, direita agora, isso, tranquilo, tem alguns peixes que é difícil pegar, viu, olha, esse peixe eu não tinha, é isso, ou tinha já, nem lembro se eu tinha, enfim, eu espero que vocês tenham gostado da minha recomendação, mano, eu gosto muito desse, lembrando que, dependendo do personagem que você utiliza para pescar, tem personagem, tem personagem que tem mais facilidade em pescar do que outros, o meu protagonista aqui, ele é mediano para pescar, e esse peixe aqui, mano, eu acho que esse daqui eu não tinha, eu já estou pescando aqui já, porque vai ter um pássaro depois que ele vai querer peixe, daí eu já dou os peixinhos para ele já, para melhorar minha reputação, só que o problema é que o pássaro que pede peixes, ele só dá reputação para você, se você der peixes diferentes para ele, então, tipo, se eu der um peixe para ele assim, e eu quiser dar o mesmo tipo de peixe, ele não vai aceitar, tem que ser peixe diferente ainda, o filho da mãe, peraí, caceta, não, peraí, vamos embora, vamos embora, hum, eu nem tinha vindo aqui, hum, é uma, ah tá, um atalho ali, para me voltar para uma outra parte ali, dá para me subir por ali, ou subir pulando, ah, esse bicho aqui eu vou matar, ai meu Deus, tem como vocês usarem especial no jogo também, quer ver, olha lá, esse bicho grande dá uma boa exp, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal aqui, deem like para me ajudar, que é de graça, e tem alguma coisa aqui, ah, eu tinha visto no mapinha ali, no minimapa, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, deem like para me ajudar aqui, que é de graça, e é isso aí, nos vemos numa próxima, eu falo para vocês, se cuidem, tchau, tchau, espero que vocês tenham gostado da recomendação aí, mano, recomendo vocês comprarem esse jogo aqui, esse jogo é tão legal, que eu até faço marketing de graça, é assim que fala, nem lembro, recomendo ele de graça, hum, porra, o gordão do meu time, peidou, ela fala, a garota do meu time, como você pôde, o que eu fiz para merecer isso, ela falou, ai meu Deus do céu, que jogo, eu nunca vi um jogo, que o cara peida, o cara do meu time, peida, puta merda, eu preciso logo achar outro personagem, para colocar no lugar desse cara aí, cara, cara porquinho, mas ele é gente boa, mas ele é porco, caceta mesmo, viu, tem uma, tem uma caixa por aqui, comendo ali no minimapa, omelete, receipe, nossa, dá para você cozinhar nesse jogo também, por isso que está, particular ali, omelete e recife ali, para cozinhar, mano, aqui ó, agora você pode cozinhar, omelete, o jogo te ensina a cozinhar, é facinho, mano, é só vocês, esses itens que vocês pegam, esses materiais aí, servem geralmente, para você fazer tudo, cozinhar, etc, então é tranquilo, vocês só vão no, vocês só, vocês só vão em um, em um, em um campfire, como que é campfire em português? Eu esqueci como que é campfire em português, gente, às vezes eu sei, a palavra em inglês, mas em português eu não sei, é, campfire, como que é campfire mesmo? Mate esse bicho aqui, mano, isso aí, valeu, mano, campfire, tem uma parte para ali, e ali, tem uma parte para vir aqui também, nossa, os bichos tudo disfarçado, mano, o bicho na maldade comigo, o bom do minimapa, é que ele mostra algumas coisas, mostra tudo, e mostra até partes do mapa, que você não liberou ainda, snake amuleto, amuleto da serpente, da cobra, do, ah, lembrei, é a fogueira, campfire, é fogueira, caraca, 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 tá, antes de terminar o vídeo, deixa eu fazer uma, deixa eu ir aqui em um dos acampamentos, em um meio aqui, para mostrar para vocês, aqui, quer ver, esse cristal, esse cristal recupera o HP, aqui, olha lá, o que que isso aqui dá, aumenta, recupera o 350 do HP, no Filho, status effects, e brick rate, esse daqui do brick rate, é bom, ah, mas eu já estou com o HP, recuperado no máximo, nem recompensa, enfim, é só vocês clicarem aqui, e clica aqui, pronto, já cria, já cozinha, dois palitos, olha lá, tem umas frutinhas aqui, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, é isso aí, falo para vocês, se cuidem, tchau, tchau.